Para criar uma conta Zorroano, você acessa o nosso site crm7.com.br e do lado direito vai ter o Cadastre-se. Então, mais para baixo você vai ter um formulário perguntando o nome da empresa. Endereço de e-mail, vamos colocar o endereço de e-mail aqui, atual, seu. Uma palavra-chave que seria a sua senha. E o seu telefone, ok? Aqui para você escrever nas letters do Zorro e concordar com os termos de serviço. Para ler, só clicar em termos de serviço. Então, vamos clicar em registrar. Após o cadastro do Zorro One, através do nosso site, você recebe um e-mail, tá? Então, vamos verificar esse e-mail que acabamos de receber no nosso e-mail criado anteriormente. Zorro Team. Então, bem-vindo ao Zorro. Ele pede para você confirmar a conta. Então, vamos clicar em confirmar a conta no botão verde. É basicamente isso que você precisa fazer. Confirma que você pode utilizar a Zorro. Então, para começar a utilizar, iniciar as configurações do Zorro One, dos primeiros passos, você pode acessar diretamente zorro.com.br Ou, se preferir, continuar para o início da sessão.